Maluco, velho. Quando eu coloquei aqui também que a minha placa de captura capava o meu monitor, eu fiquei tão puto, velho. É que pra mim não faz diferença, porque eu nunca joguei com o monitor 144, tá ligado? Então, mas é isso. Faz uma diferença que você não sabe. Você não sabe o que você tá perdendo. É, eu sei mais ou menos como é que eu já vi, velho. É muito mais fluido o bagulho. Não, não é só pra ser fluido, mano. Você oficialmente perde frame da trocação, velho. Com o monitor melhor, você vai jogar melhor. É foda isso. Então eu descobri o meu problema, então. Mano, pior que a fé tá foda. Não, não, não é tanto assim, não. Não é tanto, é tanto, é tanto. Não, mas eu não vou ficar bom só por causa disso. Não, te melhora pra caralho. Nofax, é tipo assim, de 144 pra 240 já é um bagulho tipo foda-se. Mas do 60 pro 144 é um salto absurdo. Não, depois procura umas comparações, velho. Você perde oficialmente pixel do jogo, você perde imagem, velho. Você é tipo um strafe rápido no Rainbow, no CS, no monitor de 60, mano, você não vê o cara, velho. E no monitor de 144 você vê, é muito bizarro, mano. Pra ter noção, esse dia eu tava jogando Rocket League aqui, o brother tava aqui em casa, jogando no meu outro PC. Só que na configuração da Steam dele, o Rocket League dele tava cravado a 62 FPS, tá ligado? Mano, o Rocket League dá diferença, mano. É a foda de um jogo de carrinho, velho. É muito bizarro, é muito bizarro. É visualmente, tu vai aprender a olhar assim, tu vai falar, caralho, tá lagado. Eita, pô, eu fiz uma granada de novo. Tu vai olhar assim pra tela e vai falar, mano, tá muito lagado. Aí tu vai lá e já vai saber que tá acessando. Nova gravação, correto. Área da bomba segura. A mina vai ter nozado. Dispositivo a postos. Preparar dispositivo. Caralho, eu vou banir uma galera pro comportamento apropriado ali. Dinheiro de vapor. Só os tóxicos. Nova gravação, ok. Fake news. Voltei, voltei de bucho e enchei. Caralho, que gostosinho. Ah, mentira, velho. Nossa, cai muito no bait. Caralho, os caras flecharam pra você querer ruxar. Ai, ai, ai. Vai, corre, corre, corre. C4, apostos. Meu querido, eu tenho um RTX, tenho duas em cada PC e vou te falar, sou apaixonado. O bagulho é outra vida. Ficar em cima. Mano, tô com fome, que merda. Comendo um ré de queijo aqui do prato. Tá em cima todinho ou não? Tá. Deixa eu ver a câmera. Ah, tem um cara embaixo, hein. Embaixo do bombe aí de vocês. Tá indo perto de você, eu acho, no fax. É, tem um em cima na direita, no fax. Um em cima na direita. Um Thatcher. Opa, entrou, entrou. Entrou no bombe. No bombe B tem. É, deu no bombe B, deu no bombe B, ó. Vou pingar. Pinguei. Tá deitado no chão, no fax. Ele levantou? Ele levantou e tava do lado já. Eu tirei e ele se pingou. Tá mal. Não, não. Foi com o assuntos. É que eu perdi visão dele na hora. Ele foi muito rápido entrando. Eu pensei que ia dar tempo. Não, se mó que tiver paciência, ele vai matar esse cara ainda. Puxa na direita dele. Nem fudendo. Missão em risco. Desativador de bombas habilitado. Beleza. Que isso? O que que tá tirando o aparelho ali? Não tem que ir, não. Desculpa. Tá bom, hein. Desgurba. Eu queria mais queijo. Você estaria? Ah, pode dar um papel aqui, ó. Cara, não sei de que que eu jogo. Cara, joga de... Deixa eu ver que boneco legal na defesa. O Benji tá bem legal. O Mose, eu não sei se você já liberou ele, é bem legal. Não. Boa de Benji. Se nem se meu Benji tá acertado. Sou morro. Mantenha a área e as bombas protegidas. Cara, não, Paci, parar de se defamar. Uhum. Reforços colocados. Ainda bem que o Gustavo sabe que com monitor Samsung em 144 Hz você não perde nenhum detalhe. A bateria é muito ruim ser um só por parede, né, mano? Ele é curvo. Ele é game. Pega em quase dois bagulhos, três. Mas você tá em quatro, né? Tem quatro choquinhas agora. Antigamente era três. O mesmo assistido aqui, bufava. Podia pegar em dois. A pessoa tá com choque pelo mapa inteiro. Ué, essa é linda. Nossa, muito obrigado. Cinco segundos e contando. Aumentar a distância de bombas. Os inimigos têm o desativador. Câmera a postos. Revolta o novo carregador. Câmera. Mantendo distância da linha de fogo do SDA. Nossa, isso é gostoso. Puta de pera. Ó lá lá. Ó lá. O cachorro tá puto. Agora o cachorro tá puto. Recarregando munição. Fudeu. Recarregando. Bomba localizada pelo gilinio. Se proteja. Olha a granada. Reforma munição. Comunicado com os inimigos. Comunicado com os inimigos. Comunicado com os inimigos. Comunicado com os inimigos. Maraca de carregador. C4 preparado. C4 preparado. Tem dentro, Nolfaxo, de onde você morreu? Nolfaxo! Ele tá mutado. Ah, mano, eu pedi no carro. Eu não sei, Batif. Mas tava mutado. Tá dentro, eu falei. Não falou, você tava mutado. Foi mal! Foi mal! A próxima gente joga a sério. Fala na missão. Aliados neutralizados. Tá preocupado com o meu queijinho. Agora eu vou preocupar em jogar sério esse jogo, velho. Ai, eu odeio quando me obrigam a jogar sério, viu? Foda-te ganho. Tô tentando me brigar desde o começo, velho. Cadê? Eu não quero. Saudade do Batif que me carregava. Cadê? 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 Ele vem com um setzinho básico, velho. Eu só troquei pra Kog só. Eu peguei um boneco novo ali. Maneirão. Maneirão. Meu pau não tá morto. Ah, não fazia sentido também, né? Você ficar apagando... Lembra? A gente ficar apagando as miras em Renault lá. Pô... Caralho. Eles tiraram o Renault também, né? Não, ainda tem. É o que compra a PEC agora. É outro nome agora, né? É o que compra a boneca só. O PEC. Acharam a bomba? É lá em cima. Vamos pegar a gente. Sei lá, mané. Eu comprei uns drones aí da China aqui. Eles não marcam as bombas, mano. Eu passo na bomba e ele não marca. Que raiva. Cinco segundos para inserção. Toma o Maroc. Vá até a localização da bomba e desative-a. Tô testando a arma aqui. Caralho, essa arma tem 50 bala. Te ponho o pipi do jeito sensual. Caralho. Por que eu tô cantando essa música, hein? Ah, mano. Na moral. Tomou marote. Esse cara também quase marotou. Eu não tomei marote, não. Eu acertei esse filho da puta. Ué. Acertou primeiro. Tem hora que parece que não conta o tiro, velho. Na moral. Mais o mesmo também. Nunca conta, velho. Ah, o maluco ficou só esperando aquele pixel que tu entrou da outra vez, Pati. Porra, velho. Tô ligue-se. Me fodi, mano. Peraí que eu tomei. O cara ficou só esperando, mano. Ah, bosta. Caralho, primeira vez que eu tenho a frustração de jogar algo no imã do Amai, velho. Na zona que eu udido a bater. Não. Ora Kita para. Snf. Caralho. Ah, as cara fugiram. T4? Aham, foram pro fora. Não vai dar tempo eu tomar. Desativador pronto e ativado. Era amigo. Olha que coisa ali embaixo. Nem fudendo. Resta um aliado. Por restante. Resta um aliado. Linda, Patife. Mas aí o cara entrou igual... Né? Pó, pó, pó. É, não faz, só por causa disso eu vou entregar no próximo round. Preguiça de carregar. Clutch Master. Muito pesado, muito pesado. Não quero. É treino, treino com carga pesada. Pó, pó. Eu não quero ter que me concentrar, eu quero jogar no meme. Vou de Amaru de novo pra me ferrar. Olha, Amaru. Quando todinho lambiu meu bumbum. Que isso, que gostoso. Ahn... Nunca funciona o 10 round. Filho da puta de sacanagem. Qual foi, Novak? Você chamou cara de FDP aí? FPD. Ô Novak, você... Todo grosseiro, mano. Caralho. Caralho, Ghost Rico agora, mano. Eu não sou para dançar um raga. Eu não sou para dançar um raga. Eu também sou errada. Ela me chamou para dançar um raga. Ahn... Sabe o lugar que foi na outra? Hã? Então, não é lá não. Ahn... Muito legal essa carro ambígua aí, hein? O drone localizou uma bomba. Adorei. Adoro jogar assim com carro enganosa. Cinco segundos para a incessão. Mas é, usando... Os drones estão funcionando no... No tranco, né, velho? Acabou, velho. Soltei aí, ó. O desativador não está mais sob sua guarda. O desativador está segura agora. Soltei de novo. Ela me chamou para dançar um raga. Tem um legion na porta. Os caras estão marcando aqui. Quase tomei, velho. Tem gente no outro prédio atirando. Cadê a câmera daqui que estão... Já peguei, já peguei. Agora já fodeu, já. A real é essa. Troca nem pronto. Tem duas gumais, né? Coisa chanta. Vocês acharam que... Caraca! Explosão! Outro prédio lá pra ti. Que? É, tem o Doc que está no outro prédio. Eu estou ligado. Estou marcando a porta lá. Estou dando o bomb. Estou dando o bomb. O desativador foi recuperado. Estou dando o bomb. Faz, faz... Como é que fala aquela parada do rapel e vim. Fudeu. Estou com o defuser, mas estou do outro lado aqui. Faz rapel, entra aqui. Não faz, não. Deu ruim. Tomei. Ah, mano. Nossa, como eu odeio pisar em trap desse jogo. Minha nossa cenoura. Novavax, tomei um das costas e tem o dono do bomb. É isso. Clutch, meu querido. Clutch. Ai! É o das costas, eu acho, sim. É. Novavax, o Clutchman! Monstro! Olha essa mira, olha essa mira. Não, não importa, não importa. Ai, 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 ai. O maluco até bateu a cara na parede, velho. Cê é louco. O maluco desmaiou. Morreu de desmaio, velho. Morreu de susto. Tanta bala que ele tomou nos ouvidos, mano. Nofax tirou tanto do lado do cara que ele perdeu os sentidos, bateu a cabeça e morreu, mano. Ai, caralho. Nofax, muito o cara do Clutch, velho. Que absurdo, que absurdo. Nofax Clutch Master. Um Clutch, seu ou um Clutch meu, Paty. Agora falta o Toddynh, é isso? É. Toddynh, agora é você, Toddynh. Toddynh. Opa. Você, mano. Mas tá difícil, tô invadindo igual um idiota. E quando que cê não fez isso? Ah, então. Chamou na ciência. Não, não, não. Mas ele fazia isso e matava todo mundo e falava, ah, só ganhar agora. Tá um cara. Tá faltando matar agora. Ela me chamou. É nos mapas, acho. Vai ter marote, hein? Sempre, né? Get freaking ready. Eu quero mais aquele marote mesmo. Foda-se. Vou entregar, vou entregar essa aqui, ó. Pro, 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 pro dock aí. O Cap Melioras. Onde que é? Ele marotou de novo. Ah, aquele. Lá vai, hein, Clá. Ooooooooh. Morri. Os cara marca pra porra, porra. Faz muito barulho. É, tem que, tem que, tem que, tem que, tipo, dronar um pouquinho, tal. Preparar, ver se eles não tão marcando, aí cê vai. Mas, normal, eu faço isso dez vezes, uma dá certo. Uma coisa dá certo e é muito legal. Tem gente no outro prédio. Nem fudendo. Joga a granada ali pra estourar o escudo. É aquele escudo do, do goio. Essa porra aí tem uma trepa atrás. Então, não dá pra estourar? É, com esse pulo de drone aí, eu acho que tá difícil, né? Não, mas eu não quero pular, não. Eu quero só, eu quero só dar, ter visão. Parece assim, ó. Tem mais aí, não era, não era esse boneco, não. Olha essa esquerdinha. Não, não era, não. Tô deito no fax, planta aí, vai, planta aí, planta aí, planta aí, planta aí. Oxi! Eu vi o cara ali, eu não sabia se era do amigo, porque ele tava do lado do no fax. Ele te ignorou? O que que foi isso? Não sei lá, mano. Namorou. Olha, ele te... Beleza.